Foi um ano de muitas despedidas, sentimos a perda de pessoas próximas. E vimos saírem de cena personalidades que fazem parte da nossa história. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você quer saber que você conhece, você pode saber que você conhece. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.